Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá Lá vem o pato para ver o que é que há Na Patinho de Ouro você vai ver esse patinho que nós batizamos já de Patinho de Ouro Que sempre é uma graça É o trabalho de aerografia que eles fazem aqui na Patinho de Ouro Eles vão combinar o papel de parede com todos os kits provocando você colocar no berço Na bicama que nós estamos vendo, com aquele capricho, com aquele carinho E com o amor todo que a Giovana coloca nos produtos que tem aqui, né Giovana? Isso tem que ter, realmente E são mais de 40 catálogos que você vai poder fazer a sua linha de aerografia E aqui na fábrica tem os móveis também 6 vezes E eles fazem as cortinas, tudo combinando, tudo coordenando Inclusive, olha, hoje quando eu cheguei, peguei nesse casaquinho aqui Imagina, o preço realmente é fantástico, é sem comentários R$ 4,90, Giovana R$ 4,90 o casaquinho, tanto com capuz como sem, moletom filpado Um toque maravilhoso Um toque maravilhoso, a calcinha avulsa, vestidinho, banho de sol, macacãozinho curto R$ 4,90 cada peça E tem esse kit também que todo mundo procura Tem, e você vai ter mais de 100 estampas para você poder escolher E este carrinho que a Elza vai falar dele para nós Esse é o 4 em 1, ele possui as três posições Em pago, inclinado e deitado e cestinho Você viu? Aqui tem, mamãe Pode vir buscar a poltrona com o puff, né Giovana? Três parcelas de R$ 33,00 Ao lado você vai ter a cadeira para carro R$ 3,33 E você vai ter o cercadinho R$ 3,33 E por R$ 3,39 Você vai levar o carrinho com as três posições Em pé, inclinado e deitado Todos os dias das nove até as cinco da tarde Na Ruinastro Livre da Costa 2012 No Parque São Domingos Qual que é o telefone? 8-3-3-0-7-12 SP Marketing 2-4-6-49-49 Shopping Interlagos 5-5-6-3-8-7-3-0 Shopping com horário de shopping E a fábrica não fecha nunca É a Patinhos de Ouro esperando você E a Patinhos de Ouro esperando você